Abertura Que no próximo ano Dejaremos aqui Maria Alice será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Maria Alice será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar sobre elas seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar sobre elas seu amor Abertura Aplausos Aplausos O que você acha? Ou encontrar ou encontrar Adriana? Aplausos 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 Carn Esse capta Rioberto thrown into the trees Aplausos e na hora Eオusen Você é tudo o que eu queria Te desejo noite e dia Quero me prender A gente se acorda Pra dançar a melhor amor Você quer me sair do seu lado O meu coração vai ser meu caradeiro Eu ia curar, vai manter o coração Moça, eu sempre tenho pressa pra te conquistar Com o braço da litora vai desconsolar Vai Maria! Eu vou te dizer, eu vou te dizer Levanta o braço! 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 Uhul! Maria Alisson! Levanta o braço! Levanta o braço! Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que é que a bomba não tem foi Sandra! 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 eu quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me fazer todo em você, você é tudo o que eu queria. Eu quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me fazer todo em você, você é tudo o que eu queria. Eu quero te beijar, te desejo noite e dia, quero me fazer todo em você, você é tudo o que eu queria. Bora, mano. Seu loba todinho assistiu, iai, iai, oi. Meu loba todinho assistiu. Um, dois, três É bom, tá bom Tá melhor, já tá me lulando Vem, filha Filha, vem Devagar Capo, cusquine O que é minha mãe? Não quer nem conversa Mali O que é isso, mãe? Daí Ai, a bola, mãe Solta, mãe Solta, mãe Solta a bola, filha Olha lá, mãe Olha lá, Maria Olha lá, Maria A bola Ih Vai, onde? Oi Olha lá, pega ele Olha lá, pega ele Corre atrás dele Corre, mãe Olha o outro Olha o outro Vamos lá, pega ele Olha lá, mamãe E aí Vamos lá, malzinho, mamãe Suta a bola Suta a bola, suta a bola, suta a bola Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, 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 corre É o pássaro, mãe Ô, mãe Ei, olha aqui Ai, você gosta? Tá gostando de brincar aqui no ranço É Olha, mãe Não tinha vindo aqui a bola assim Mamãe, andando Mamãe vai pegar Ei, filha Vai lá pegar Venha pegar a bola Venha pegar a bola Tá lá Corre Pega lá Tá lá Bora Aí, Maria Fugindo a Alícia A Alícia quer vestir roupa nela Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Mãe Mãe Ô, mãe Mãe Cá, cá, cá 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 Cá